Se você quiser Eu faço café Acordo mais cedo, compro presunto e queijo e já te espero de pé Se você pedir Eu paro até de fumar Acabo com o vício, faço alguns exercícios Arrisco correr pra sempre atrás de você Até você me deixar ficar É só me chamar que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas, dou tchau pros cachorros, parcelas, passagens no cartão Eu só acredito no que é dito com o coração Meu Deus, eu sinto falta de falar qualquer besteira Te ligar a noite inteira e te dizer que eu tô com tédio pra variar Só pra você perguntar Cadê você? Por onde anda? Como vai essa cabeça? Em que cidade toca hoje? Como foi e quando for voltar? Não esquece de me encontrar É só você me chamar Que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas, dou tchau pros cachorros, parcelo a passagem no cartão É só me chamar É só me chamar Que eu deixo a bagunça no chão Nem aviso os amigos Assumo o risco Se a vida invadir a contramão Eu só acredito No que é dito com o coração Não esquece de me chamar É só me chamar É só me chamar Que eu pego o primeiro avião Arrumo as malas, dou tchau pros cachorros, parcelo as passagens no cartão Se você chamar Eu deixo a bagunça no chão Nem aviso os amigos Assumo o risco Se a vida invadir a contramão Eu só acredito No que é dito com o coração Então acredite no que eu digo com o meu coração Nos versos dessa canção Não esquece de me chamar Não esquece de me chamar Só me chamar Não esquece de me chamar